Oi gente, e aí, tudo bem? Me diz uma coisa, quem tem medo de Clarice Lispector? É, eu sei, muitos de nós viemos lá da escola e ficamos com esse trauma de ler uma escritora tão densa, tão profunda, não é verdade? Clarice Lispector é uma leitura obrigatória no ensino médio e muitos de nós ainda não estávamos preparados para essa leitura. Diferente desse momento, aqui, no clube de leitura que você escolheu participar, então, não deixa de lado esse medo, não se deixe tomar por um preconceito. Uma aprendizagem ao livro dos prazeres é um livro particular da Clarice Lispector, um livro que é bem mais acessível, afinal de contas, nós podemos pisar num chão firme e esse chão é uma história de autodescoberta da personagem Lori Loreley, que é a protagonista e que mergulha num processo de conhecimento de si mesma, enquanto vai conversando com Ulysses. A narrativa se dá, então, por meio desse diálogo entre Loreley e Ulysses. Não coincidentemente, esses nomes são carregados de simbologia, mas isso eu conto para vocês semana que vem, no próximo vídeo. Vem comigo, vamos ler Clarice Lispector em Uma Aprendizagem e o Livro dos Prazeres.